São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate! São Miguel, livrai-nos do mar! Hoje é sábado, graças a Deus! Chegamos ao 39º dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Hoje, dia 28 de setembro, é um dia que a igreja faz memória de Santa Maria, Mãe de Deus. Ela que é nossa intercessora, nossa mãezinha, que cuidou de nós durante todo esse tempo e continuará nos colocando em seu colo, nos guardando, nos formando. Ela que conhece o nosso coração. Possamos pedir à Virgem Maria, sob o título de Rainha dos Anjos, que continue a interceder por nós, junto ao seu Filho Jesus, intercedendo para que você alcance as graças necessárias para a sua santificação, para a salvação da sua família também. Que Deus te abençoe nesse dia. Nós queremos ainda rezar pelas suas intenções, rezar por todos aqueles que estão unidos a nós no Brasil, fora do Brasil, e, é claro, sempre lembrando das intenções do Santo Padre e Papa, também das intenções particulares de cada diocese, de cada movimento pastoral que reza junto conosco e as nossas intenções também que trazemos no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Ladainha de São Miguel, arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incubiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova. Concedei-nos por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou, me ofereço, ponho-me a mim próprio, minha família, tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostraste-nos no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Aqui me despeço, porque amanhã nós não temos o vídeo da quaresma, mas na certeza de que continuamos unidos em cada Santa Missa pelo mistério da comunhão dos santos, pelo mistério de que nós estamos unidos no corpo e sangue de Jesus e Ele permanece em nós, nós permanecemos nele. Como igreja, eu sou profundamente grata a Deus por ter me chamado a viver essa devoção e essa missão de levar a devoção de São Miguel a tantos corações e eu sou muito grata, não sou digna, de verdade, eu me sinto muito pequena porque eu sei que a graça de Deus é muito maior até mesmo do que eu consigo retribuir. É quase que nada diante de tudo que eu recebo de Deus. Então eu te agradeço você que esteve comigo durante esses 39, 40 dias. Amanhã é um dia festivo, é o último dia da nossa quaresma e é um dia de nós celebrarmos a vitória de Deus. Nós falamos muito de combate, falamos muito de luta, mas nós só lutamos porque nós sabemos que Deus alcançou para nós a vitória, que na cruz Ele venceu e pelo Seu sangue somos salvos, somos curados, pelas Suas chagas somos curados. Então de nada valeria todo o nosso esforço, toda a nossa luta se Jesus já não tivesse alcançado para nós a salvação. Então que você se sinta esse vitorioso, essa vitoriosa, eu sei que não é fácil, cada dia é um dia. mas Deus nos dá a Sua graça e Ele mesmo prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Então que Deus te abençoe, nós continuaremos unidos, nós temos vários projetos de produção de conteúdo para que você não esmoreça na sua fé, para que você se engaje na sua paróquia, na sua comunidade e dê continuidade a tudo aquilo de belo que você viveu nesse tempo. que Deus te abençoe e nós vamos continuar juntinhos. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, me siga no Instagram porque nós temos ainda muita coisa boa para viver com Deus. Que Deus te abençoe, foi um prazer muito grande rezar com você durante todo esse tempo. Amo de coração cada um de vocês, sejam todos cheios do Espírito Santo. tchau. Tchau. Se Deus agir que impedirá a sua mão a terra abalará se Deus quiser Ele vai fazer Ele tem poder Se Deus agir que impedirá a sua mão a terra abalará se Deus quiser Ele vai fazer Ele vai fazer o Espírito Santo. Ele vai fazer o Espírito Santo. O Espírito Santo. se você quiser que se você quiser Obrigado.